Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Eu estou indo lavar as toalhas e hoje eu vou ensinar a vocês como lavar a roupa corretamente, né? Como eu lavo roupa. Pode ser que vocês lavem diferente, mas foi o modo mais fácil que eu achei e que limpa a roupa. Então eu vou mostrar o meu jeito de como eu lavo roupa, tá? Quando eu fiz o vídeo da máquina, muita gente pediu pra me ensinar como é que eu lavo a roupa. E tem um segredinho aí que super funciona pra deixar a roupa limpa. Muita gente diz que a máquina de lavar não lava e lava sim. Eu vou mostrar pra vocês como eu faço, que qualquer roupa fica limpinha. As roupas aqui de casa, gente, todas ficam limpinhas com essa dica, tá? Então eu vou mostrar pra vocês o que eu faço pra deixar as roupas limpinhas, tá? Gente, desculpa o barulho, é que tem dois bar aqui do lado de casa e tá sem esse barulho. Vou colocar na altura da água, vou colocar no... no médio, no... aqui, né? No meio do médio, do alto, porque não é muita roupa. Aqui, gente, eu vou usar, escolher qual tipo de roupa que eu vou lavar. Eu vou deixar na normal mesmo, tá? Que não faz muita diferença. Gente, eu vou ligar a máquina. E aqui é só pra você ligar e ficar vendo o processo, tá? E aí, eu não... um dos segredos meu, eu nunca coloco sabão aqui, tá? Nunca coloco. Você pode colocar, mas essa é a minha dica. Eu coloco diretamente aqui, quer ver? Ó, eu despejo diretamente aqui, ó. Eu sempre fiz assim, eu acho que dissolve melhor o sabão. Pela minha experiência de lavar a roupa há anos. Agora eu vou ligar antes de pôr a roupa. Eu não jogo em cima da roupa, tá, gente? Eu vou ligar a máquina. Vou deixar ela encher e bater essa água, tá? Tá? Agora, antes de pôr a roupa, eu vou deixar a máquina dissolver bem o sabão, ó. Tá vendo? Tem que deixar dissolver, gente, o sabão. Não tem jeito, ó. Ela tá dissolvendo sabão sem roupa. Vou deixar ela dar uma boa dissolvida aqui, daí eu volto e vou estar botando as roupas. Pra quem tem essa máquina que falou que acha que a batida dela é muito lenta, não é não, gente. Ela tem uma força bem grande na batida ali, ó. Experimenta colocar a máquina só com água pra vocês verem como ela bate forte. E ela fica bem limpinha do jeito que eu tô ensinando vocês. Coloca o sabão aqui e deixa ela dissolver aqui, tá? Muita gente diz que não estraga aqui, colocar sabão aqui. Mas eu tive uma máquina minha que estragou toda essa placa aqui por eu colocar sabão aqui, ó. Aí o cara que arrumou falou que não recomendava colocar. Daí passei a colocar assim e super funciona. Agora eu vou deixar dissolver esse sabão. Nossa, que danora! Olha, gente, eu deixei o sabão dissolver bem. Agora eu vou tirar a tomada daqui. Que da hora! É uma medida de segurança e vou botar as roupas. Pera aí, Emy. Deixa eu tirar com a mãe que eu tô na roupa. Grava assim, com a mãe que eu tô na roupa, tá? Tá. Pera aí. Tô tentando na maná, com as roupas. Hein? Oi. Viu a roupa, tá? A gente vai pôr as roupas. Aí agora você vai colocar as roupas aqui. Hoje eu só vou lavar a toalha Então gente, eu vou deixar ela dar uma batidinha de 10 minutos E vou desligar e vou ligar ela só amanhã cedo Tati, eu já coloco aí Aí eu só vou ligar amanhã cedo, gente O segredo da máquina de lavar para ela ficar bem limpinha é o molho Só o molho que o ciclo dela faz, gente, não limpa, não adianta Se eu coloco a roupa para lavar agora às 5 horas da tarde Eu deixo ela dormir na máquina de molho Vou deixar ela dar uma batidinha Desliguei a máquina Agora eu vou ligar a máquina só amanhã cedo Agora são 5 horas da tarde Daí amanhã cedo eu mostro para vocês Ela vai passar a noite toda de molho E esse molho vai deixar limpinha Só o molho da máquina não limpa a roupa Só se for roupa preta ou foro de cama Ou roupas que são só suadas, tudo bem Mas se for roupa igual aqui, que é roupa mais suja Eu deixo mais de molho Ou exemplo, se eu colocar a roupa de manhã 7 horas da manhã de molho Quando for umas 4 horas da tarde já dá para ligar a máquina Daí você coloca, faz esse processo, desliga E deixa umas 8 horas de molho Aí a roupa sai limpinha Amanhã eu volto para gravar finalizando, tá? Que agora eu vou deixar ela de molho até amanhã Bom dia, gente É o outro dia Eu deixei a roupa a noite toda de molho aqui E aí eu vou, antes de ligar ela Vou colocar o amaciante Ó, eu tô usando esse daqui, gente Eu tô amando Deixa a roupa bem cheirosinha Aí agora eu vou ligar E deixar ela fazer o processo total A roupa vai sair limpinha Agora deixa ela fazer todo o processo sozinha aqui E pronto Esse é o segredo Deixar a roupa de molho E dissolver bem o sabão antes Você dissolvendo bem o sabão E colocando a roupa de molho A roupa fica limpinha Agora ela vai fazer o processo normal E é isso aí Qualquer dúvida vocês vão deixando aqui no comentário Ó, já tá se centrifugando, viu? Pra quem tá querendo comprar essa máquina aqui, ó Ela é muito boa, viu? Eu já fiz vídeo dela aqui no canal E ó, a centrifugação dela É bem boa Quando acabar de lavar eu mostro pra vocês, tá? Olha como ela centrifugará Só que ela demora um pouquinho, viu? Pra centrifugar Esses são os ciclos dela Ela é boa, viu, gente? Muito boa essa máquina Super recomendo Acabou, gente Já lavou minhas toalhas limpinhas Ó Cheirosinhas Vou estender Ó, gente Já estendi as toalhas todinhas, ó Olha como ela ficou limpinha Gente, essa daqui tava bem suja Essa toalha aqui, ó Tava cheia de manchinhas escuras, ó Olha como ela fica limpinha Tá vendo? E aí o segredo é o que eu falei pra vocês O molho Faz igualzinho, ó Faz o teste aí na casa de vocês Aí vocês me falam, viu? Como essa dica fica limpinha as roupas Vocês podem fazer com qualquer roupa A não ser que seja uma roupa muito encardida É muito suja, né, gente? Aí você tem que dar uma estragadinha Mas no geral é assim Oi, meu amor Pode sentar? Pode sentar Então é isso Olha como ficou Essa aqui tava bem suja Era pra também ter mostrado antes Olha como ela fica limpa Só o molho da máquina, gente Não é o suficiente pra limpar Você tem que deixar mais horas de molho E dissolver bem o sabão Então é isso aí, ó Espero que vocês tenham gostado dessa super dica Até o próximo vídeo Tchau Tchau, gente Tchau, mãe Até amanhã Até amanhã 1, 2, 3, come on Come on, come on 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 Come on